Em sessão plenária na Assembleia Legislativa do Amazonas, deputados discutiram ações para diminuir a violência no trânsito e lembraram do pior acidente dos últimos tempos ocorrido em Manaus, na última sexta-feira. Há uma semana da maior tragédia já registrada no trânsito da capital, quando um caminhão caçamba colidiu de frente com um micro-ônibus coletivo na avenida de João Batista, matando 15 pessoas e deixando mais de 17 feridos, nesta quinta-feira, parlamentares da Assembleia Legislativa do Amazonas participaram de uma sessão plenária para discutir sobre os acidentes ocorridos na capital. Há muitos acidentes que acontecem, que o pedestre é a vítima e ele é o causador, por falta de observância da legislação, da sinalização, que ainda é muito pequena na cidade. Eu acho que a prefeitura tem que dar uma atenção maior, um empenho maior, uma orientação maior e trabalhar a educação de trânsito que começa na escola, começa em casa, começa em todos os ambientes, tem que ser algo intensivo. Na ocasião, esteve presente o presidente da Superintendência de Transportes Urbanos de Manaus, Pedro Carvalho, que destacou que a maioria dos acidentes acontece no final de semana. Quando os piores acidentes na cidade ocorrem justamente nos finais de semana e em pistas retas, consequência de velocidade e do álcool. Nós estamos falando de um caso que matou 15 pessoas de uma vez, isso é muito dolorido, mas todo dia morrem pessoas. As motos, motos, motos matam todo dia pessoas. No país, são mais de, na faixa de 33, 35 mil pessoas que morrem. E quando a gente vai verificar por ano, isso é difícil a gente achar uma guerra que mata tanto, que já matou tanta gente por ano. Entendo que o governo do estado e a prefeitura de Manaus trabalham com a melhoria das veias urbanas, o aumento dos recursos humanos e a construção de novas alternativas de tráfego. Mas mesmo assim, esse problema no nosso estado sobe. Um número assustador se refere ao número de feridos lesionados, que chega a 5 mil pessoas por ano. No próximo dia 24 de abril, a Assembleia irá realizar uma mesa redonda para continuar o debate sobre o trânsito em Manaus. A Páscoa está chegando e na hora de comprar o ovo de chocolate é preciso ter alguns cuidados. Por isso, o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas intensifica a fiscalização neste período. Com a chegada da Páscoa, o que não falta nas prateleiras dos supermercados são chocolates. E para manter a qualidade dos ovos de Páscoa, o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas alerta os consumidores sobre alguns cuidados na hora da compra, além de fazer uma perícia dos produtos. Todos esses ensaios que a gente executa dentro do laboratório estão baseados em uma regulamentação técnica metrológica aprovada pela portaria 248-2008. A gente pesa primeiro todas as amostras, considerando assim primeiro o peso bruto e em seguida a gente retira tudo que é considerado embalagem, inclusive os eventuais brindes. O produto deve apresentar o selo do Inmetro, garantindo que foi testado e pode ser consumido com segurança. Mas também é preciso ficar atento ao peso do chocolate e do brinquedo. A orientação é conferir o peso na balança antes de comprar. Se perceber que aquele ovo de Páscoa está muito leve, ou seja, tem um peso menor, procure uma balança no próprio estabelecimento, de preferência uma balança eletrônica, que tenha a marca do Inmetro, significa que o IPEM já testou, e faça uma simples pesagem. Pega o ovo de Páscoa e coloca sobre a balança. A indicação da balança tem que ser maior do que está na embalagem. Em 2012, o IPEM registrou três irregularidades, sendo dois produtos com o peso abaixo do informado na embalagem e um com a adulteração da descrição na embalagem. No ano de 2013, foram fiscalizados 150 estabelecimentos comerciais e aproximadamente 12 mil ovos. E não houve registros de irregularidades. Já a meta para este ano é fiscalizar 170 estabelecimentos e 13 mil ovos de Páscoa. Os pontos comerciais também estão sujeitos à multa, caso apresentem irregularidades. São definidas em leve, grave e gravíssima. Vai de uma informação visual, ou seja, uma informação na embalagem, até realmente o peso abaixo. Varia de R$ 1.200 a R$ 500 mil e é definida em função do tipo de irregularidade, do grau de reincidência e o porte da empresa. A operação teve início no dia 23 de março e acontece até o dia 7 deste mês. As denúncias podem ser feitas através da ouvidoria pelo 0800-092-2020. Para combater os registros de tuberculose em Rio Branco, a Prefeitura inicia a campanha para identificar novos casos e, assim, realizar o tratamento precoce da doença. Em média, são registrados em Rio Branco anualmente 250 casos de tuberculose. Para reverter esse quadro, a Secretaria de Saúde de Rio Branco realiza uma campanha de combate à doença. O objetivo da ação é mobilizar a população para a prevenção da doença respiratória, estimulando as pessoas à identificação dos sintomas e ao tratamento precoce. Bem, a tuberculose, por ser uma doença infectocontagiosa, ou seja, ela passa de uma pessoa doente para uma, duas ou mais pessoas sadias. E por essa doença ser uma preocupação mundial hoje, a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco está promovendo, desde o dia 24 deste mês, campanhas exaustivas em todos os centros de saúde, todos os PSF. A tuberculose é uma doença infecciosa causada por um micróbio chamado bacilo de coque. É uma doença contagiosa que atinge principalmente os pulmões. A transmissão se dá através do ar. Quanto mais cedo o paciente for diagnosticado, maior é a chance de cura. Qualquer sintomático, em especial aquele que esteja tossindo com ou sem espectoração, pode suspeitar porque pode ser tuberculose. Então, procurando qualquer unidade nossa do município, nós estamos preparados para ajudá-lo. E hoje, na Base Militar Brasileira, no Haiti, os militares receberam homenagem pelos serviços prestados naquele país. Quem tem as informações é a repórter Marcele Rocha, ao vivo, direto do Haiti. Boa noite, Marcele. Boa noite, Tânia. Boa noite para você que está assistindo o Jornal da Amazônia. Eu falo ao vivo aqui da Base Militar Brasileira, no Haiti. E hoje foi um dia de comemoração. Os soldados, os militares que estão aqui na Base Militar Brasileira, foram agraciados, foram homenageados como medalha pelos serviços prestados. Esses militares que já estão aqui, desde o final de novembro, início de dezembro, prestando auxílio humanitário e também tudo o que é preciso aqui no Haiti. Eu converso agora com o Coronel Anísio Davi de Oliveira Júnior, que é o comandante do Batalhão Brasileiro aqui da Base Militar no Haiti. Boa noite, Comandante. É um dia realmente de comemoração. Como você bem falou, hoje realmente é um dia de festa. Nós estamos celebrando, estamos festejando a nossa participação aqui no Haiti, desses militares aqui, mas na verdade existe toda uma história por trás disso. Nós estamos em breve comemorando dez anos de participação aqui no Haiti. A participação não é apenas uma participação militar. Os soldados que estão aqui, eles trazem a alma brasileira, trazem o jeito brasileiro de ser. E para todos nós é um orgulho muito grande participar dessa missão, como você falou, humanitária, de prestação de segurança, que é a nossa missão principal aqui. É a manutenção do ambiente seguro e estável aqui no Haiti, possibilitando que esse país realmente avance e fortaleça as suas instituições. Agora, conversava agora há pouco, né, comandante, com o senhor, esse grupo que está aqui, recebeu essa homenagem, mais ou menos no final de maio, início de junho, está deixando. E um novo grupo vai chegar aqui para justamente tomar lugar desses que estão saindo. E grande parte deles vem da Amazônia, né? Exatamente. O próximo contingente vai ser selva. O próximo contingente vem da Amazônia e vai trazer todo esse vigor, toda essa alegria do povo da Amazônia, toda essa natureza brasileira, amazônica, para trazer, para emprestar para o Haiti, para fortalecer também as suas instituições. Eu fico muito feliz, tive a oportunidade de trabalhar na Amazônia e tenho certeza que esse contingente realmente, como poderia dizer, vai ser show aqui. Com certeza vai manter todo o carinho que os haitianos fazem com os brasileiros. Nós saímos, né, todos esses dias que nós estamos aqui, nós saímos com um comando pelas ruas. É impressionante o carinho dos haitianos com os brasileiros. Isso é verdade. Eles chamam a gente de bombagai, brasileiro bombagai, ou seja, uma pessoa boa, gente boa. E isso é um orgulho para a gente, porque mesmo com uma atividade militar, armado, eles identificam a gente como pessoas que trazem algo mais para eles. Com certeza. Muito obrigada, comandante. Tânia, eu volto com você. Obrigada pelas informações, Marcele Rocha. A qualquer momento você pode retornar para a programação do AmazonSite falando como é que está sendo esse período do Exército, esse recebimento de homenagens. Você que está acompanhando todo esse processo aí no Haiti, desse trabalho que é realizado com muito carinho, com muito respeito a essa população. Confira agora em primeira mão a manchete do Jornal do Comércio desta sexta-feira. Há três meses da Copa do Mundo, a indústria celebra a alta na produção de televisores. Segundo o Sindicato da Indústria de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares de Manaus, os números refletem o otimismo do setor e já garantem um bom desempenho neste ano. De acordo com o IBGE, os produtos da linha marrom puxados pelos televisores tiveram crescimento de 87,8% em fevereiro, em relação a igual mês do ano passado. A produção de itens da linha marrom já havia apresentado maior crescimento entre os subsetores em janeiro, com avanço de 55,2% em relação a janeiro de 2014. A seguir, greve dos professores afeta o ano letivo da cidade de Ariquemes, interior de Rondônia. Nós voltamos em instantes. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri